Tem novidades no mundo de Frozen da Disney Agora usando um microfone mágico dá pra cantar a música terna de Frozen E a Elsa ainda pode ajudar Ela canta quando o microfone está virado pra ela Aqui estou eu Vem da luz brilhar Vem da cidade ver O frio não vai mesmo me incomodar Elsa Karaoke de Frozen da Disney Sunny, descubra o mundo brincando